A reunião com a presença de representantes dos servidores públicos foi comandada pela secretária-chefe do gabinete civil Tatiana Mendes Cunha e contou com a participação do secretário de tributação do estado André Horta. O objetivo foi repassar o resultado de uma outra reunião feita com representantes dos poderes para decidir possíveis saídas para a crise que atingiu em cheio o pagamento dos servidores. As notícias girarão em torno dos créditos que o governo do estado poderá receber no mês de novembro. Nós também falamos um pouquinho sobre a repatriação, sobre o REFIS, que é o projeto de lei que foi aprovado pelo governo do estado na Assembleia Legislativa e que amanhã vai ser objeto de uma reunião com as federações. A Federação do Comércio, da Indústria, da Agricultura e dos Transportes. As federações vêm fazer sugestões ao regulamento que está já com a minuta pronta na Secretaria de Tributação. Um dos recursos mais esperados pelo governo é o da repatriação de valores do exterior, que poderão chegar a 300 milhões de reais só para o Rio Grande do Norte. A repatriação tem sido bem positiva, mas ainda não podemos definir exatamente qual será o valor. Fala-se em 300 milhões de reais, mas desse valor ainda teria que ser abatido o Fundeb, a Previdência. Vamos ter uma resposta disso até o final dessa semana. Para a gente da tributação é muito importante que o que a gente puder pagar em dia, a gente pague logo, para poder a economia justamente girar e criar o imposto próprio, o imposto do Estado. Os servidores receberão a notícia esperando por outra, ainda mais importante, uma nova data para o calendário de pagamento. Nós queremos discutir além desse ponto. Nós queremos discutir o amanhã. Nós queremos discutir que o governo também nos apresente a receita e as despesas do Estado. Nós não podemos hoje, se o Estado resolver sua situação econômica. E aí como ficam os servidores? Nós queremos discutir que o governo também nos apresente a receita e as despesas do Estado.